O país estava profundamente dividido, entre grandes e pequenos, como sempre, entre partidários da Aliança Inglesa e partidários da Aliança Francesa, e todavia era preciso escolher entre os fidalgos, os mercadores, os mosteirais, e o Rei não tinha nem a força, nem o carisma indispensável para conseguir agrupar e dominar essas contradições. Além disso, ele praticou três grandes erros que agravaram muito a atmosfera política do seu tempo. O primeiro erro foi envolver-se em três guerras com Castela, três guerras perdidas e nas quais ele se portou sem valentia, sem inteligência. O segundo erro foi o casamento com Dona Leonor Teles de Menezes. Mas é que acontece isto, o Rei, já por duas vezes, tinha contratado os seus casamentos. Da primeira vez com uma Dona Leonor, uma Dona Leonor que era filha do Rei de Castela. Da segunda, com outra Dona Leonor, uma Dona Leonor que era filha do Rei do Aragão. O casamento custou um dote elevadíssimo e o dinheiro foi para lá. Mas, entretanto, o Rei conheceu uma terceira Dona Leonor, que era uma grande fidalga portuguesa, mas que já estava casada, estava casada com um fidalgo da beira, João Lourenço da Cunha. O Rei conheceu-a, apaixonou-se e resolveu casar com ela. O povo não concordava com esse casamento, porque achava que o Rei casar com uma mulher já casada não era muito digno. Eu acho que, por detrás desse pretexto, havia uma razão mais forte. É que, desde sempre, existia em Portugal uma forte pressão entre as classes populares e a alta nobreza. E Dona Leonor Teles de Menezes pertencia realmente à alta nobreza. E o conflito que se desenvolve a pretexto do casamento, revela toda a força dramática desse conflito a que o Fernando Lopes chamou o grande desvairo entre o Rei e o Povo. É que, quando a Lisboa constou que o Rei se ia casar, instalou uma revolta e 4 mil Mesteirais, Mesteiral, quer dizer, homem de mistério, não é um agricultor, é um homem de ofício popular. 4 mil Mesteirais armados, cada um com o que tinha, juntam-se em protesto diante do passo real. O Rei manda-se informar e finge que está disposto a ouvir as queixas do povo, mas manda-lhes dizer que vocês, amanhã, pela tarde, juntam-se todos no hadro da Igreja do Convento de São Domingos e eu vou lá ouvir o que é que vocês têm para me dizer. À hora marcada, o hadro de São Domingos era um mar de gente. Todos queriam ouvir como é que o Rei explicava aquela situação. A tarde já estava a chegar ao fim, quando se soube a odiada notícia. O Rei tinha enganado o povo. Ao raiar da madrugada, saíra por uma porta escondida do passo real e, com Leonor Delos, ia já longe de Lisboa, a caminho do norte do país. O alfaiado Fernão Vasques, que era quem tinha sido encarregado de expor as razões populares, não pôde fazer o seu discurso. Vieram soldados reais, prenderam-no e cortaram-lhe a cabeça à machadada. Mas não foi só Fernão Vasques. Os documentos falam-nos em cabecilhas do mutim, que por essa razão foram justiçados. Os documentos dizem só justiçados, mas nós todos sabemos qual era a justiça que se fazia no caso de revolta contra o Rei. Era a ponta da corda da forca para os preveus ou o gumo da machada para os fidalgos? Mas eu referi-me a três erros. Penso que o terceiro erro foi a publicação da Lei das Sesmarias. Não é conhecida a data exata, mas segundo a indicação de Fernando Lopes, é de cerca de 1375. A nossa historiografia tradicional e romântica viu nessa Lei uma providência de proteção e de ajuda à agricultura. Realmente não é isso que a Lei diz. Refere-se concretamente às terras que são para dar pão e que proíbe que sejam utilizadas para qualquer outra produção. Eu estudei algumas centenas de contratos de exploração rural e repete-se constantemente esta expressão. O lavrador tem de dar ao Senhor ou um terço do pão que Deus der, ou um quarto do pão que Deus der, ou um quinto do pão que Deus der. Há hoje expressões, por exemplo, no algarve a quarteira, eram terras onde se pagava o quarto, até suspeito que a palavra uma quinta, eram terras onde se pagava o quinto. Mas sempre do pão que Deus desse. Naturalmente, se o lavrador não semeasse o trigo, mas pusesse o bacelo da vinha ou as empas da oliveira, Deus não dava pão nenhum. E do vinho e do azeite, o lavrador nada tinha que pagar. É portanto, para corrigir essa situação em benefício da nobreza, mas em prejuízo dos lavradores, que o Rei D. Fernando publica a Lei das Sras Marias. Mas reparem, se o lavrador pratica uma lavoura que dá altos lucros, como o vinho e o azeite, pode pagar altos salários. Se pelo contrário, pratica uma agricultura pobre, como era a do trigo, só pode pagar pequenos salários. Por isso, a segunda parte da Lei das Sras Marias é constituída por uma série de medidas de trabalho obrigatório. Os homens não podem abandonar os campos. Os filhos dos cavadores têm de continuar a ser cavadores. É proibido irem para a cidade, porque é necessário garantir mão de obra para a lavoura do cereal. Mais do que isso, nem sequer podem fixar livremente o preço do seu trabalho, porque são os grémios dos lavradores, os homens bons das vilas, quem estabelece os preços pelos quais os homens do campo têm de trabalhar. Isto é, cai-se numa nova servidão. Compreende-se perfeitamente que uma lei deste género provoque uma forte reação social por parte dos homens que trabalhavam a terra. D. Fernando morreu, parece que minado pela tuberculose, nos primeiros dias de Outubro do ano de 1383. Morreu o Rei e o que é que vai acontecer agora? Bom, o Rei deixou uma filha legítima. Era uma menina, tinha 11 anos de idade, Dona Beatriz. Mas como é que uma menina de 11 anos ia reinar sobre um país dividido por forças contrárias, cheio de conflitos, um país com dificuldades por todos os lados? Como? É claro que o pai e a mãe pensaram nisso e resolveram ajudar a filha de uma forma que lhes parecia segura, que era casola com um homem que fizesse respeitar. Música Música Música